Covid agora, por essa, nem eu esperava. E deu positivo. Quando eu era mais nova, eu comprava isso às escondidas da minha mãe. Mas, moça, o que é que isso passa? Afinal, não estamos a entender. Piquenique. Bom dia, fam. São agora 11 da manhã. Eu já fui fazer o meu teste de Covid. Apanhei uma chuva, eu que já estou constipada. Mas pronto, fui fazer o teste e o meu teste deu negativo. Agora eu vou sair. O Rubem vem me buscar. E eu vou passar na Chopra aí, para ver se consigo comprar aquele chocolate. Vamos ter aqui a imagem de chocolate, que é do tipo Cardberry, de menta. Não sei se pronunciei bem o nome. Mas eu estou mesmo gripada, então já estou aberta. Muita água. Vou tomar agora uma vitamina C. E se tiver tempo de um chá antes de sair de casa. Mas é isso. I'm back. E se tiver tempo de um chá antes de sair de casa. Batatas aleatórias. Não conheço nenhuma batata que está aqui. Nunca nem vi. Ah, mas eu comia isso aqui. Eu gosto dessa blu. Blu cocopina. Que copia nanás. Uma mala. Esse é o preço de uma mala. Vou meter aqui quanto é que isso é em euros. Isso é o preço de um pão. Ah, um café, não é? O preço de um pão café. Não sei se tu quiserem muito. Isso é o preço de um pão. O que é isso? Quando eu era mais nova, eu comprava isso à escondida da minha mãe. O que eles faziam na rua? Não faziam na rua, vendiam na rua. Topizeram. Olha a quantidade de batata que está aqui. Piquenique. Ai meu Deus. Vamos provar agora. Gostaste? Fizaste boa a cara. Vamos. Eu faço uma quantidade. Aprovada. Vamos lá. Vamos ao caminho da casa da minha avó, no táxi. Nós. Quando do nada o moço decide parar o carro, porque o carro deu um problema rápido e nos deixou com as portas destrancadas. Mas moço, o que é que se passa? Afinal, não estamos entendendo. É que o carro acelera o piloto. Ele já voltou para o carro. Passem para fora. Não passem. Põe oi, viva a voz. Põe oi, viva a voz. Senhor Domingos, o senhor está fazendo a manutenção do carro com clientes dentro. Como é que é isso? Não dê pra conta. Não dê pra conta. Não dê pra conta. Não dê. Gente, depois de muito calor, muita confusão, com a homenagem de Deus, nós fazemos chegar aqui, a casa da minha avó. Eu já estou aqui no quarto dela, debaixo do ar condicionado, porque eu não consigo. Eu já estou de outra forma. Mas agora eu vou sair. Vou dar pra fora. Aproveitar a vovó, né? Eu não sei sequer se eu vou publicar isso, porque eu estou muito triste para sequer falar sobre isso, mas... Enfim. Ontem eu fiz um teste de Covid-19 antes de ir para a festa da minha amiga. Aniversário da minha amiga. E deu positivo. Ontem era dia 29, hoje é dia 30. Fiz um segundo teste, porque às vezes esses testes falham. E o segundo teste deu positivo também. O teste de Covid-19. E hoje eu fui fazer o meu teste lá no Ministério da Saúde. Fazer o teste mesmo já, tipo, para tirar todas as dúvidas. E o meu teste deu positivo. Ou seja, eu estou com Covid-19. Eu vou ter que ficar em isolamento mais 5 dias. Isolamento, né? Tipo, acompanhem. Como é que vai ser essa minha virada de ano. Como é que as coisas vão estar. Dentro de 3 dias eu vou fazer o teste. De novo. Espero já estar curada, em nome do Senhor. Tchau. 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 E a banana. Tchau. Tchau. Eu vou comer com esta banana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.